De tempos em tempos a guerra faz da história Amontoado de estilhaços, cadáveres escórias Eu até morrer, tô pra libertar Viva, reggae, tchê, mãe menininha do canto Por sobre o aço, por sobre a linha de Ogum Por sobre o sangue, por sobre a terra, por sobre a cruz Por sobre o aço, por sobre a linha de Ogum Por sobre o sangue, por sobre a terra, por sobre a cruz de Jesus Sem medo, sem apelo, e artista, e guerrilheiro E em cara de frente chama para a dança Vale a mim, Xangô, acenda luzinho Vico de boca de fuzil Vale a mim, Xangô, acenda luzinho Viva, é que a gente tem um pouquinho Deixem sal, doutor, e arrasou A verdade é que a gente tem um pouco A gente tem um pouquinho Doutor, mas não temos um pouco A gente tem um pouco Eu sou da guerrilha do samba Guerrilha do samba, batucada de bamba Eu sou da batucada de bamba Eu venho lá do morro, eu sou do terreiro Eu sou da guerrilha do samba Eu sou da guerrilha do samba Guerrilha do samba, batucada de bamba Eu sou da batucada de bamba Eu venho lá do morro, eu sou do terreiro Eu sou da guerrilha do samba Eu sou da guerrilha do samba Eu sou da guerrilha do samba Eu sou da guerrilha do samba